Peça, que sejam as mãos do Senhor, de ter o nome do Senhor de Deus, todas as mãos da cabeça, todas as mãos do Senhor, faça uma leve pressão para nós, uma leve pressão para nós, a palavra do Senhor. E esses grandes grandes segredos, que Deus está participando dessa corrente contra o cara. Porque recebamos o silêncio do seu pai e do seu pai. O que Deus está participando dessa corrente contra o cara. O que Deus está participando dessa corrente contra a necessidade. O que Deus está participando dessa corrente contra o cara. E o que Deus está participando dessa corrente contra a necessidade. Ó o nome do Senhor. O que Deus está participando dessa corrente contra a necessidade contra o cara. O que Deus está participando dessa corrente contra o cara. Todos os problemas de agora em um nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Deus. Agora eu vou te dar.